Muito obrigado Sr. Presidente, espero que me esteja a ouvir aqui a partir de Cabeceiras de Vasco, cumprimento, cumprimento também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as colegas deputadas e deputados. A minha intervenção tem a ver com a Foz do Rio Cávado, em Esposende, e nomeadamente no que se passa na Orla Costeira, entre a Vila de Fão e a Ponte. E sobre este assunto eu queria dizer ao Sr. Ministro, e a quem me está a ouvir, que nós temos aí um problema de assuramento do rio e assuramento da barca. E esse assuramento cria dificuldades aos pescadores no acesso ao mar e de navegabilidade, e cria não só de navegabilidade no acesso, mas também na segurança. Também cria dificuldades a outras pessoas que usam o Rio Cávado, nomeadamente para as embarcações onde se praticam atividades esportivas, como canoagem, remo, vela e outros, o kit surf, onde temos até campeões do mundo. E esta situação, naturalmente, está há tempos, não é só de agora, a criar, como referi, problemas às pessoas que usam aos pescadores e às outras pessoas que usam o rio em concreto. E eu sei que está em curso um plano nacional de dragagens, e perguntava ao Sr. Ministro quando é que, no âmbito desse plano nacional de dragagens, se prevê o desassuramento do rio e da barra para se ultrapassarem os problemas que lhe coloquei. E gostaria de dizer também que é urgente, porque já está adiado há muitos anos, isto causa prejuízos não só ao nível económico para os pescadores, mas também ao nível turístico e na economia que se refere, e no desporto também, para os amantes do desporto. E, portanto, perguntava-lhe quando é que isso pode acontecer, a dragagem da barra e a dragagem também do rio em Esposente, do rio Cabo. Esta pergunta que lhe deixo, se pudesse dizer, quando é que prevê que possa acontecer a dragagem nestas zonas. Muito obrigado ao Sr. Ministro e ao Sr. Presidente, e aos meus colegas deputados e deputados, que cumprimento, que desejo boa saúde e que desejo que tenham muito sucesso na sua vida. Muito obrigado.